A história de vida de Jesus Cristo inspira milhões de católicos. Em Porto de Mós, os 14 momentos do caminho de Jesus até ao Calvário foram acompanhados por centenas de pessoas. Hoje é a Via Sacra, ou seja, é o caminho sagrado de Jesus, desde o momento em que Ele foi condenado à morte, depois da saída do Senhor, que nós ontem celebramos aqui à noite, na nossa igreja. E agora vamos continuar essa mesma celebração. Portanto, Jesus foi preso, foi condenado à morte, levaram-no até ao Calvário e morreu na cruz. E é isso que nós vamos hoje fazer, que é o dia de Sexta-feira Santa, é o dia da morte de Jesus, e nós vamos representar e ao mesmo tempo celebrar as cerimónias próprias de Sexta-feira Santa. Não pode haver um rei sem... Maria Sacra está em cueda no todo da Semana Santa. Esta é uma celebração habitual, o caminho de Jesus até ao Calvário. vai acontecer dentro de alguns minutos na encosta do Morro do Castelo. Enfim, é uma cerimónia que envolve muita gente, é sempre muito vivida, muito sentida para a população. Nesta época que antecede a Páscoa, os portomusenses não ficaram indifrentes. O que é que acha desta iniciativa da Via Sacra? Acho que é muito bom, é uma coisa verídica de cada nossa terra, e acho que é muito bom e bonito, é para ver se os jovens começam também, que agora está tudo um bocadinho distante da igreja, e então acho que é bom. Traz mais pessoas a Porto Monge, a Vila já precisava ter assim uns eventos mais... que as pessoas gostassem mais de participar e nota-se que são fiéis, são católicos, não vêm só ver o espetáculo, mas vêm também participar nesta iniciativa que é uma iniciativa católica e pronto, acho que é bom, é bom para o Conselho. Sabe o que é o significado da Via Sacra? O significado da Via Sacra é a viagem de Jesus ao monte para ser crucificado e pôr por todos nós. A Via Sacra é um dos momentos altos das celebrações da Semana Santa, e só terminará no Domingo de Páscoa, com a Eucaristia. A escuridão em toda a Terra.